Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Verônica e hoje eu vou te ensinar como fazer 4 receitas diferentes de bolo integral que é saudável e fit. O primeiro bolo é aquele que faz sucesso em qualquer lugar. É bolo de cenoura mesclado com chocolate. No copo do liquidificador acrescente 1 terço de xícara de açúcar demerara, 1 terço de xícara de água, 3 ovos, 2 cenouras, repare se o miolo da cenoura está laranja para que seu bolo não fique verde. E bata por 2 minutos. Em uma tigela, coloque 1 xícara de farinha de aveia, 1 xícara de farelo de aveia e misture bem com o fuê. Acrescente todo o conteúdo do liquidificador e misture com o fuê por 1 minuto para hidratar bem o farelo. Agora acrescente 1 colher de sopa de fermento e mexa delicadamente puxando a massa de baixo para cima. Reserve essa massa. Em uma tigela, acrescente 4 ovos, 1 xícara de açúcar demerara e misture com o fuê por 1 minuto. Acrescente 1 xícara de farelo de aveia e misture por 30 segundos. Coloque 1 xícara de cacau em pó 100% e misture novamente. Agora acrescente 1 xícara de farinha de aveia e misture por 1 minuto até ficar bem homogêneo. Finalize com 1 colher de sopa de fermento e mexa delicadamente puxando a massa de baixo para cima. Reserve essa massa. Pegue uma forma grande, unte e enfarie com a farinha de aveia. Agora coloque 1 concha da massa de cenoura, ao lado 1 concha da massa de chocolate e vá revezando até preencher a forma. Dê uma leve agitada para nivelar a massa e agora coloque 1 concha da massa de chocolate por cima da massa de cenoura e 1 concha da massa de cenoura por cima da massa de chocolate. Vá alternando as massas até preencher toda a forma. Não se esqueça de ir nivelando a massa entre uma camada e outra. Agora leve para assar em forno pré-aquecido a 190 graus por 40 minutos. Depois que retirar do forno, faça o teste do palito. Se ele não sair sequinho, devolva para o forno por mais alguns minutinhos. E é isso! A tua receita tá pronta! Bom apetite! O próximo bolinho é uma excelente opção para levar na lancheira das crianças. Pegue duas maçãs e corte em cubinhos. Em uma tigela, acrescente 1 terço de xícara de farinha de linhaça, 3 colheres de sopa de óleo de coco, meia xícara de água quente e misture bem com uma espátula. Deixe essa mistura descansar por 5 minutos. Agora em uma tigela, acrescente 1 xícara de farinha de trigo integral, meia xícara de farinha de aveia, 1 quarto de xícara de açúcar demerara, 1 colher de sobremesa de canela em pó e misture bem com o fuê. Acrescente a maçã picada, 2 colheres de sopa de uva passa, misture com o fuê para envolver todas as frutas na farinha e agora acrescente a linhaça que ficou descansando. Ela deve estar na consistência de um gel e é isso que vai substituir o ovo da receita. Misture bem até ficar homogêneo. Acrescente meia xícara de água e misture novamente até que a massa fique bem fofinha. Finalize com 1 colher de sopa de fermento e mexa delicadamente puxando a massa de baixa para cima. Agora pegue forminhas para cupcake e com a ajuda de 2 colheres, coloque um pouco da massa em cada forminha. Aqui em casa renderam 12 bolinhos. E leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Faça o teste do palito. Se ele não sair sequinho, devolva para o forno por mais alguns minutinhos. E é isso! A tua receita tá pronta! Bom apetite! Este bolo de banana com castanha fica uma delícia para consumir com chá ou café. Em uma tigela, acrescente 3 bananas bem maduras e amasse bem com um garfo. Coloque 4 ovos e bata bem com o fuê por 1 minuto. Acrescente 2 colheres de sopa de cacau em pó 100%, 1 colher de sobremesa de canela em pó, 1 xícara de farinha de aveia e 1 xícara de aveia em flocos grossos. Misture com o fuê até ficar bem homogêneo. Agora pegue uma banana madura, corte em 4 partes e então fatie formando cubinhos. Acrescente 1 quarto de xícara de castanha do Brasil, ou a castanha da sua preferência, e misture bem com uma espátula. Finalize com 1 colher de sopa de fermento e misture a massa mexendo sempre de baixo para cima. Pegue uma forma pequena, untada e enfarinhada com a farinha de aveia, despeje toda a massa, enfeite com um pouquinho de aveia em flocos e leve para assar em forno pré-aquecido a 190 graus por 35 minutos. E é isso! A tua receita tá pronta! Bom apetite! Essa massa integral é uma ótima pedida para você fazer o seu bolo de festa. Pegue 3 maçãs e descasque utilizando um descascador de batatas. E então com uma faca retire todas as sementes. No copo do liquidificador acrescente 1 xícara de leite de coco caseiro, 1 terço de xícara de açúcar demerara, a maçã descascada e sem a semente, 4 ovos e bata bem por 1 minuto. Em uma tigela, coloque 2 xícaras de farinha de aveia, 2 xícaras de farela de aveia e misture bem com o fuê. Acrescente todo o conteúdo do liquidificador, 10 gotas de extrato de baunilha e misture bem com o fuê por 1 minuto. Coloque 1 colher de sopa de fermento e dê uma leve misturada. Finalize com 1 meia colher de sopa de fermento e misture sempre puxando a massa de baixo para cima. Pegue uma forma grande untada e enfarinhada, despeje toda a massa e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Agora é só cortar no meio e acrescentar o recheio e a cobertura da sua preferência. E é isso! A tua receita tá pronta! Bom apetite! Deu vontade? Então curte a receita! Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E agora eu quero saber de você, qual outro sabor de bolo você gostaria de ver por aqui? Conta pra mim nos comentários! Obrigada por assistir e até a próxima!